Olá amigo internauta, um acidente foi registrado nesta quinta-feira aqui na BR-356 próximo ao distrito de Vermelho. Um motociclista acabou atropelando um cachorro e ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital São Paulo e quem vai trazer mais informações sobre esse acidente é o Sargento Cassurce do Corpo de Bombeiros. Sargento, bom dia, bem-vindo à Rádio Muriaé. A princípio, qual o estado de saúde da vítima? Bom dia, a princípio a vítima está consciente, ela sofreu possível fratura no membro superior direito e está consciente, orientada e foi conduzida aqui para o Hospital São Paulo pela unidade de resgate. É importante a gente orientar para todos que passam pela BR-356 próximo ao distrito de Vermelho para redobrar a atenção tendo em vista que inúmeros acidentes envolvendo animais na pista e já foram registrados nessa região, não é? Sim, aqui infelizmente tem uma incidência bastante grande de acidentes envolvendo animal atravessando a pista, cachorro principalmente. Então aqui tem uma grande quantidade de cachorro solto aqui na rua, a população estava até aqui no local fazendo essa reclamação e infelizmente aconteceu mais esse acidente aí. O motociclista relatou que dois cachorros atravessaram a pista e ele desviou de um e acabou atropelando o outro e sofrendo a queda. Tá certo, sargento. Muito obrigado pelas suas informações. Mais detalhes, acesse o nosso site, radiomoriae.com.br, também em 99.5 FM e também pelas nossas redes sociais. Música 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 Música